E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Galera, como vocês viram aí na thumb, sim, eu estou gravidinha. Bom, galera, eu gravei aí a reação da minha família, a reação do Wee, da Bibi, e eu quero que vocês... E aí pessoas, o que você já falou pra eles? Já falei. Já falou tudo? Já. Eu vou ser pai! O que isso significa? É mais? É positivo? Você tá grávida? Como assim, véi? Pera, não. Eu não sei como, rapaz, fica, eu tô com isso. Tô positivo. Ai, eu tô soando, são sete horas de... Seis. Seis e quinze, por isso que eu tô assim. Mano, você tá grávida? Tá bem. Gente, mentira, o que é isso? Mentira, mentira, mentira. É o Flores. Gente, me mata. Você sabia? Eu falei. Falei hoje de novo. Deus abençoe. Eu esqueci a chave do que eu arrumar embaixo. A gente sopa, né? Tá nervoso? O que você vai fazer pra? Tem que fazer tração. Agora é só guardar. Só guardar. Vamos ir chegando. Gente, tá três patetas guardando segredo. É mesmo, ninguém sabe. É difícil guardar segredo. Gente, que gracinha. Que bonitinha. Eu achei que ia ser aquele camisolão. Que bonitinho. Tá me dando de barriga. Não, mas não é nada demais. É que quando vai chegando perto da hora de acontecer as coisas, entendeu? Não é nada. Não é assim, não é assim. É assim. Nada bem. Tá grávida. Eu não consegui falar. Vai, não, não, não. Tá? Tá. E aí, garoto? Mãe. Aqui dentro da cavidade do telhinho, essa bolinha é que eu tinha um pouquinho gestacional. Tá bom? Então tá grávida mesmo. Então eu posso andar no bebê. Agora pode. Agora vou. Minha vida. Ai, que amor. Gente, é isso. Tá confirmado. Agora, fazer as coisas. Vamos atrás das coisas. E eu tenho, tipo, estamos atrás agora de um chapatinho. Na verdade, eu vou montar uma surpresa que eu quero mostrar pra Bibi, entendeu? E vai mostrar pra vocês só depois. Só depois, vocês vão ver depois de montado. Que bonitinho. Ela vai chorar. Nossa. Bianca chegou. Ela vai saber na hora. Porque tá gravando, né? Não, porque tá gravando, tá? Mas não sabe o que é. Não, sim. Mas ela vai saber na hora. O motivo de eu chamar todo mundo aqui. Opa! Tem como separar um pouquinho aí pra ir lá ver o que a franquia? Ela quer falar um negócio sobre floripa. Bibi, sua mãe, seu tio, quer falar uma coisa sobre floripa com todo mundo junto. Ah, Jesus. Ainda vou me dizer. Calma, reunião, reunião, reunião. Vamos, gente. Peraí, karma. O que é? O que é? Tá até deitada. Uma coisa muito séria. Ai, meu Deus. Olha, eu tô até imaginando já. Meu coração desesperado. Já tô imaginando. Meu Deus. Tô ficando arrepiada. Eu sabia. Eu vou chorar. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, galera, não me abriu. Eu sabia. Meu Deus. Você não vai falar nada, GD? Eu tô em choque. Ela não foi falar nada, não? Meu Deus do céu. Eu tava sentindo o que era isso. Eu também, amor. Aí, depois, tá... Ai, não. Eu não tô acreditando nisso. Dibila, abre lá pra você ver. Olha, Leia, Leia em voz alta. Não tá conseguindo. Como que é? Como que é? Como que é? Ele saiu do outro. Tô chocada. Ai, meu Deus do céu. Pera, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, que tem fotinha do neném. Já tem! O neném é um caroço. Nós tava até fora fazendo isso. É, porque dá pra ver a partir de cinco. Só o comecinho ainda. Meu Deus do céu. Que loucura, amiga! Vai, Natália, vai ter que aguentar agora. Meu Deus do céu. Você vê? Ai, gente, agora tem que contar pro resto da família, né? É... Imagina, minha mãe vai ser igual pela primeira vez? Nossa, não. Ela vai dar um treco. Gente, ela não para de chorar. Oh, meu Deus do céu. Gente! Bom, agora a gente veio dar a notícia pra minha mãe. Olha só onde foi o presente pra ela não desconfiar, né? Um saquinho que tinha lá. De cachorro. De loja de cachorro. Por quê? Porque ela tava na janela esperando a gente, entendeu? A bicha é curiosa. Oi, meu Deus do céu. 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 Oi, o que foi? O que foi? A gente tá gravando, vai? Pra variar, né? Produzindo. Mas é muito trabalhador. Eita, o que é isso? O que é isso? Ai, o que é? Abre, abre, abre. Que isso? É verdade? Jura? Juro. Ai, ai. Juro que é verdade. É verdade. Não é trollagem, não. É verdade. Fazer o teste. Aqui, o teste, ó. Ai, minha Nossa Senhora Aparecida. E agora? Todo mundo, e agora? O que nós vamos fazer? Fala, Má. O que nós vamos fazer? Vamos ficar todo mundo junto. Ai, eu não gosto dessas coisas, não. Não é? Não é, fofinho? Parabéns, Deus abençoe. Que dê muita saúde. Amém. Que dê muita saúde pra você. Muito amor pra vocês, hein? Muito amor. Deus abençoe mesmo. Ai, tô tremendo. Ela achou que era trollagem no começo. Ai, eu fiquei com medo. Se fosse algum bichinho bem, sei lá. Um rato. Mas pesão grande, né? É o que nós achou. É o que a gente achou. A gente foi hoje atrás. Vamos lá. Espera. Não, não. Vai. Por que você desligou o problema? Que vai mostrar um negócio pra você. Ai, xiu. Presente. Presente pra você, amiga. Vindo junto, ajuda a prazer. Deus do céu. O que eu tô vendo aqui? Ah, pera. Ai, meu pai do céu. Meu Deus do céu. Mentira. Ai, meu Deus. Coisa mais linda do mundo. Ai, que amor. É que enfim, você volta. Que maravilha. Ai, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, filha amada. Tarde. 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 As polícias. Vamos. Ficou pra mim. É, agora vai acabar. Abre aí. Ah, não pensando. Tá pra mim. Tá bem. Aê. Vem o que ele falou. Falei que ele ia falar isso. Mas é pro meu irmão, meu. Tudo bem? Cara, agora eu tô, né? Mano, quer filme? Tá filmando? Tudo é vídeo. Tá filmando na rua. Isso, mano. Abre, abre, abre. Ué, cara. Eu não aguento nada assim, mano. Abre, abre, abre. É um sábado. Não, é que a gente abre. Mas é o meu irmão, tá abrindo. É, só pra você saber onde é. Vai pular em mim? Eu vou pular. Ah, mentira, mano. Mano, ideia. É o que eu tô pensando? É. Eu amo, mano. Nossa, mano. Parabéns. Não sei pra quem dá parabéns de mesa. Ai, eu tô com a mamãe. Tô, mano. Valeu. Parabéns. Parabéns. É o meu filhão, filhão. Sei lá, com a minha mulher. Não dá tudo o que que é ainda. Gente, chegamos aqui na casa do meu irmão agora. Só falta eles pra me contar. Né, Wisin? É. Agora a gente tá com uma sacola de canapaiana. Oxe, correu? Ô, gente. Ô, que é? Tá vendo? Eu não sei o que ela tava aqui, não. Ele tava assim, tipo, mano. Que que é essa abelida aqui? Quem é isso? Vem cá. Descansando, ela trabalha. Olha só. Gente. Olha, eu estou aqui, olha. Roupinha. Não, mini blogueira. Mini blogueira, eu fiz. Não, vou falar oi primeiro, não. Que eu vou dar o presente primeiro. Presente? O presente de você. Que é pra você, né? Bora, né? Veio! Olha o teste aí, Fih. Tem provas? Tem provas. Mentira. É verdade. Não, assim, a gente é meio suspeitando, sabe? Porque, assim, a Fran nunca fala, assim, tô indo aí de tarde na minha casa. Feito de coração. Geralmente é o contrário. É verdade. Tá jogando a trovagem também, mas... É verdade. Ó, a gente pede o tração de coração. Cadê? Não tem? É o? É o seu. 25, 3? É o seu. Você acha que é azulero ainda? Hã? Não é azulero. Não é azulero. Não. Meu bem. Meu bem. Meu bem. A nenê. Não é azulero, mano. Oi, amor. Não fez isso, não. Agora eu vou ter um avivinho imprimindo. Descobri no meu aniversário. Sábado. Obrigada. Imagina pra ela segurar isso. Logo ela. Por isso que eu tô na queda. Vendo todo mundo junto e eu queria falar. Ai, tipo, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer direitinho. Mentira. Eu queria fazer outra ação, né? Pra ver se tá tudo certinho. Ai, quero. E o cara, isso tá entendendo. Não, eu não tô entendendo. Eu acho que tá claro. Tem um menino na barriga da Dinda. Vai vir um priminho. Uma priminha. O que você acha que é? Menino ou menino? Menina. É! É! Uhul! Nossa, a criança só acha que é dançado. Caramba! Ele não tá ganechando ainda. Eu falei pra você, mas eu falei. Falei. Ui, que estranho. Eu cheguei nela e falei assim, ela falou pra você por que ela vai vir aqui. Eu falei não. Eu falei não. É, eu não falo mesmo. É que é meio complicado, né? Por que a gente viria aqui? Amanhã a gente viaja. A gente tinha muita coisa pra fazer hoje. Aí fala, vamos lá na sua casa? É, do nada. É. Eu falei do nada ainda. Eu falei ué. Ué! 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 Obrigado.